Sassá Morau, o pioneiro em tocar, bagulho doido do Pará, canal Wellington rouba a cena, é sucesso no Youtube, mais um associado Sassá Morau, o pioneiro em tocar, bagulho doido do Pará Vai começar diferente! Bora, pioneiro! Chegou a hora de Rocker! Júnior Ciborgue! Obrigado toda a galera de Curuzá com a gente, meu parceiro Ramon, Rubinho, Moral, Lobinho! Alô, pezão! De Pernambuco com a gente também, Reina Mesquita, o Duduzinho da Maurígue, alô, Dudu! Alô, André! Alô, cheguei! Estampado na cara, é a volta de um menor que já sofreu Fala, machinho! Na frente me diz que o culpado foi eu Só indecisão, machucou meu coração Vou me revolver Olha o meu grande parceiro empresário Júlia do Cabana com a gente, ele Rodrigo Dias Mas não diz que eu não te avisei Olha o meu parceiro Marlon do corte com a gente, alô, Marlon! Era só um Obrigado Marlon, tudo junto! Alô, Júlia! Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo, você queria É, é! Toquei só o mundo, eu te dei Mas o mundo, garota, pra tu não foi suficiente Só as ações todas tem consequência Fica rico e não perde a essência Se eu falar pra você que eu tô feliz te vendo Curtindo as baladas da vida Tô mentindo Tenho ódio guardado no peito que eu nunca demonstro E meu ego Tá dizendo pra mim que a minha idade vai me levar longe Fazer a crise Obrigado, hein, mano Puta, né? Puta no ano seguinte Tipo o Rian vou virar uma lenda Vários milhões e um bocado de queca Nova na vida Alô, batalha de São Francisco Alô! 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 Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente Já vi que com as notas se leva Milneiro Ela não escuta treco Chace é o wheel ou teto Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Vale sem você beber Pra mim parece um deserto Se quiser tu vem comigo Mas o meu destino é incerto Vale! Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não colo mais no mercado Olha ela! Quando show uma marca de batom no vidro do meu carro O som da trinta é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que este tal de Will só quer saber de farra Maconha e som alto Um Rolex pra cada país Cada um marca um horário Eu não sei qual é mais barulhento Não sei Minha nave é o meu baseado Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho As vezes é só fofoca As vezes eu só tô chapado As vezes alguma modelo esquece de onde eu vim falar pra caralho Ela acha que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário Não precisa de explicação O aniversário do Bernardo Tentei não fechar com polícia Tentei estar com chuva de cachegra A modelo era portuguesa Ela disse que eu era um gajo Estive passando no bairro Eu quero que fique debaixo Eu consigo carregar o dinheiro no porta É a mala do carro A dupla que ninguém dava nada Agora tá botando 100 mil no cachê Carreira internacional Escolheu onde vai ser a turnê Problemas de uma Vai começar! Saia o tablet que o titônico vai passar Cebolinha 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 Vai, 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 vamos Cebolinha Tenta por cima da uma cavalgada Te olhando de costa, cara de safada Puxando a favela Quem fica com a lenda Chamando que o mundo do seu sono não para Loucura na grande São Paulo Olha a pasta empecinado Cebolinha, doce e baseado Nessa pita eu me atorei pra mal Vou na na guarda do celular Porque essa noite não posso filmar A loucura começou agora E não vai ter hora O que ela quer? Você quer piquis ao presente Misterioso Quer mexer com os contos Olha o Lourinho e a família Lombra é terra, ó Lourinho Cê gosta de ladrão que faz gostoso Fechado com a gente é o César! Quem nunca vai casar, joga a mão Joga a mão, joga a mão, joga em cima Rhymes Mas só quero ser feliz Joga pro lado pro outro Joga novinha, joga novinha É Dudu, prepara a dose, Dudu! Quatro no quarto, no quarto, pelado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Quatro no quarto, pelado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Bora, Ramon! Bora, Binho! Bora, Binho! Bora, Binho! Essa é a plataforma que tá plagando, Binho! Ó, ó, ó! Tepa, 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 tepa Cola aqui no Pará, vem com a tropa do malote Que vai te dar condição, sensação Que te deixa forte, ela está se perguntando Da onde vem tanto É do link do Diego nessa aí, vendo? Arrasta aí, vem com a tropa Arrasta aí, vem com a tropa Que te pega, que te banca, patrocina Dessa forma não é o velho da loja Quem tem amiga da lariga, jaga a mão, jaga a mão, jaga a mão Vai! Dá-lhe na palma da mão, todo mundo Dá-lhe na palma da mão, vai! Vem sessa a moral Vem sessa a moral Vem sessa a moral Vem sessa a moral Na treta do Renan Maesquinha Eu fico de campesão Olha o DJ Magno calado com a gente, eu vou Magno Você tá em casa, meu irmão Na treta do Pernetalemos Foi de campesão Prensão, pensão, 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 pensão Ela quer sentar só porque eu sou traficante do terno de gala Eu tô muito elegante, ela é chafada também de assim preço Eu tô a minha conta, o cara é quando ela me achata Ou ela quer sentar porque Adriano, apaga tudo, Adriano, deixa tudo no escurinho É o momento, não passa nada que o Sansa mora Deixa na base, na base, deixa na base, na base Só pitbull de raça, os fachata presente A tropa amar pra frente, e pra nós é vantagem Quem não termina da panique, olha aí, assim Quer os amiguinhos que brotam de pente Se não te vende, ela nem olha pra... E aí, André? Entrei pra boca, agora eu tô de... Vem! Olha o detalhe! E ela maenta demais, não me queria... Fica bem alto, Renan! Foi só porque... Vem! Fiz cachereia, foi quando eu não morro a passagem... É, e ela maenta demais, não me queria... Agora, quer dar a pé, pega só um pouquinho de... Quer dar a pé, pega ela, quer dar a pé... O IEQ é que nós fuma um putaria... Gama o... O Wellington, rouba a cena! Vem quem vai domingo... Enxuca do cabana, sabinho, acende! E aí, e aí, e aí... O famoso Degos tá forte, bebida, cavalo, franco E lá no final do ano, é que voada é quase... Olha as peças! Só as quitas de peça, que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, o 5, 7 de pipeta Desce lá na boca, vê quem vai dar lá... O veneno A mulher que tá sombira, aquece... Aquece o traseirão, aquece o rabetão Ai, 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 lá vai! Toma! Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero querer Ô novinha, safadinha, o bagulho tá doidão Na joalha, aquece vai, 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 vai! Vai, novinha, vai! Vai, novinha, vai! Vai, novinha, vai! Vai, novinha, vai! Hoje tudo confirmado, aniversário do cara O superalmoço tem sessão moral Tem o Dienguinho O aniversário do pernê da lei, meu Dienguinho É, pernê da lei, meu Dienguinho É, pernê da lei, meu Dienguinho Ei, ei, ei Ei Oh Ei, ei, ei Oh, oh Olha, olha, olha pro DJ Olha pro DJ Olha pro DJ Oh, DJ, oh, DJ Oh, não perde a linha Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Eu, 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 eu Eu vou pra ousadear Eu vou pra cachorradar O quê? O quê? Hoje eu quero trair A minha namorada Que essa A na blog Que essa A no parafóu É a foto estampada lá no balanço geral Pega a tua chave Que tem a cara de mal É no mal Elas vozes do DJ Sassá Moral Que essa A na blog Que essa A no parafóu É a foto estampada Olha pro DJ Passando o Rodolfo com a gente Pega pros amigos Que tem a cara de mal Ele tá na área O Rodolfo do Alteiro Tamo junto Minha garota O meu parceiro Vitor Tá na área também É no Vitor É a foto estampada Lá no balanço geral Pega pros amigos Que tem a cara de mal É no mal É hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Elipa Debaixo da umbréla Ela passa e se sufa Se sufa Na minha pica Debaixo da umbréla Ela passa e se sufa Na minha pica Debaixo da umbréla Ela passa e se sufa Na minha pica Ela é prendada Não usa lança Só usa meu bambu Ela é prendada Não usa lança Só usa meu bambu E não importa onde é Que live, hein? Pega a buceira Libera a buceira Aquece, aquece, aquece Essa aqui o bando O RD falou-se essa Toca que essa aí É hino dos caras doidos Ela chega a pisca Quando eu falo Ela vem mamando Peguei-regui Ela atrás do caminhão Ela vem me dando Alô, que que é? É o DK do Gêse Com a gente o Patrick E o DNG daí Igual ela eu acho que não tem Olha o DK Já tá com o pacote Dentro da mala No carro Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar-ta-ta-pa-ta-pap-ta-pap Caralho Vou dar-ta-ta-pa-tap-ta-pap Dá-ta-pa-nela Dá-ta-pa-nela Vou dar-ta-pa-ta-pa-ta-pa-tar-pa-pa-pap Caralho Vou dar-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-pa-caralho Vou dar-ta-pa-ta-pa-pa-ta-pa-pa-pa-caralho Toda vez que ela me vê, ela quer brotar no barco, hoje é por conta de... Então explodiu! Everybody's going to the party, have a round of applause Joga esse... E doida, caralho, e doida, e doida, joga todo mundo O Ado Romário do Lanço do Massimo com a gente, o Danto Emigual, o Gilberto Vivo Azuz, do Sarsama, na hora Gilberto DJ Sarsama Canal L então rouba a cena, aqui o rock não para, a mulher que nunca traiu dá um grito bem ao dormir Olha só, o solo joguinho Ei, vamos! Chega! De mansinho, tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Olha o som, Benilo! Veja em tudo que me falou, você brincou com o meu Essa é diferenciada, Draco Bandido Tá contigo, garoto! Saio à noite a procurar O som do aguear em todo esse som Logo mais, o Inemissário do Rio Vai sonar Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Quem sabe solta a voz! Tudo bem, vou confessar Tá difícil, segurar Te esconder o que aconteceu É mesmo, é? É, é, é! Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas macimei Eu dou amor Sua melhor amiga Meu amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites Quem sabe canta, castanhão! Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não vive um conto De fadas Desse meu defeito Manda o RD! Manda o RD! Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu devo E matou de calma o coração Meu irmão Calma o coração Não vou voltar não Vou superar Dudu Já que decidiu Vai ter que aguentar Estou dividido É hora, é hora, é hora! Eu te juro não deu Tchau, bebê! Você me enganou O maior satélite rock doido Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Olha o grito Júnior Ciborgue Olha quem tá comigo sempre O meu parceiro O mais novo piloto do Passat É Eduardo Moral E falando em moral Meu parceiro Pinho Moral de Curuçá Vez de tudo por você, Ramon Moral Minha vida te entregue É Dudu Bora pro mal, Marivão Meu amor, será que Aí o Manduca ouviu o CD, ouviu, falou assim Vou fazer logo sua pausa E planos, planos, dois Deste que não vai Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Comigo Olha agora! Publicou o seu blog Que vai sempre me amar Meu nome é Sirene Meu nome é seu Me seguindo pro item De mais acessão Meu curte de ser Ciúmes do que ler Olha o Sabinho também com a gente Lá no Fute Meu coração Fute mil grau, né Sabinho? Fute amiciado! E aí, Sassá, toca suas melhores! Se você disser que quer voltar, eu digo O cara que traiu agora Fala pra ela assim, bebê Alô, mal, mal! Canal Elidão Robacena Os setes mais badalados da internet Fala pra ela assim, que suje Fala aí, que suje Ela falou assim, então manda o link Vai, manda o link que eu vou jogar agora Um beijo de despedida Ficou na partida No olhar Você não me disse a verdade Com sinceridade ao me deixar Porque no encontro Outra história Papai, eu sabia que esse cara Não poderia faltar hoje Parceiro particular do Sassá Mural Um grande parceirozão Alô, zão! Obrigado, zão! Deixar na partida E vai jogar a mão pra cima Jogar a mão em cima Todo mundo Já que decidiu Vai ter que aguentar E voltar E de nós dois A mulher que gosta de pique Você dá um grito bem alto pra mim aí Tomará que ele te leve pra viajar Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra mim Bom, nada! Se prometer Não espalhar Já faz um tempo que eu me... Já chegou teu tira-gosto Não é, não? Eu tô certo ao bem Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazendo Uma declaração Alô, Rafinha Manda o RD do Bacaxi, garoto Eu declaro pros devidos E agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Não tem, não? Não tem, não Se mais eu vou Aquela história de aqui A história da prima Os cara não tem jeito Tão tirando com a prima Do Zazá Moral Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Ela não é nada disso Ela tá só pra se divertindo Eu te conheci Me traiu Ei, rapaz do céu Alô, Cláudio! 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 E você já me disse, não, destruiu meu coração O coração Meu coração Agora eu quero fugir de tudo que eu Rapaz, o Ramon tá lembrando dela Vamos botar logo pra machucar de novo Não me deixe amor Sem ti eu vou chorar Quero você pra mim Vou te reconquistar Eu não te dei valor Mas eu quero lhe mostrar A maior referência do YouTube Olha o coração dela, Zé Quando eu senti O teu corpo em mim Eu fiquei louco de amor e não pude resistir Você não deu valor Nem sequer igual Fiquei chorando loucamente perdido de mim Agora vou você Pedindo pra voltar Esqueça tudo que passou Por favor, não dá Não te quero mais Vê se me deixa em paz Você me matou Ou e eu sorei demais Não me deixe, meu amor Volta Volta O meu vídeo de parceiro Meu coração A noite passa devagar Renato do Carabao Renato do Carabao Beleza 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 Terça-feira vamos lá Terça-feira vamos lá Terça-feira vamos lá Lá vai, lá vai, lá vai E com mudança O Pezão do Pernambuco com a gente O Irlanda Zagueirão Drico Martoni Maral O Paulo Bróis Obrigado Paulinho Vamos jutei Equipe Rex Meu parceiro André Marley O NK O NK O som O som O Jabolon DJ Ivan Marcelo DJ Ivan Marcelo Podemos começar Renato Autorizado Diwali A Social do Pioneiro Aguardem Vem aí O moderno Passat Moral Passat Moral Agora o carro God Performs Bora começar Pioneiro Pioneiro em tocar Magulho doido Do Pará O maior satélite rock doido Em setembro O carro sai da garagem O carro doido do Pará O canal Leringon O Bar Zer O melhorzinho que tá tendo Eu vi o Duduzinho passando na quinhentão Banditão 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 Joga todo mundo Joga a mãozinha pra cima e grita Tcha Tcha De novo Tcha Tcha Ei Sasa Toca aí Toca aí Quem nunca vai casar Joga a mãozinha em cima Quem nunca vai casar Joga todo mundo Joga todo mundo E tá ali na palminha Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Calma aí, calma aí Pera aí Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão A gata mandou mensagem pro Sassá e falou Renan Engravidaram a moleca do irmão É tudo mentira Eu queria cabeçada de ladrão Eu não engravidei Eu só te enganei Eu só te enganou Eu só te enganou E quem é a Samorão? Devolveram a moleca do irmão Leca do irmão Ei, ei, Sassá Eu vou te passar visão Ei, 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 Sassá Eu vou te passar visão O moleque deu mole na missão O moleque deu mole na missão O moleque deu mole na missão Chegada do mundo Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Se tu quer tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Vem me dar um vato, vato 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 Ela chega a piscar quando eu paro, ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do passadão, ela vem me dando um sentadão Joga a mãozinha pra cima, todo mundo joga a mão Joga a mão pra cima, todo mundo joga a mão 10, 2, 1, dale! Junior Ciborgue Rapaz, te sai do drinko, Renan! Sasa Moro já tá tocando e tu sabe como é Desde assumido dando fuga na mulher 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 Quando eu chegar em casa não tem nada de euforia Se ela reclamar, eu sumo mais três dias Se ela reclamar, eu sumo mais três dias Se ela reclamar, eu sumo mais três dias Sasa Moro já tá tocando e tu sabe como é Desde assumido dando fuga na mulher Três dias assumido dando fuga na mulher Três dias assumido dando fuga na mulher Ai, foi, mudou A mulher que já se apaixonou por alguém aí Põe as duas mãozinhas em cima agora A mulher que já se apaixonou A mulher que já deu um golpe no homem Levanta a mãozinha pra cima também Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Diz pra mim aí, vai Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é prova de amor Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem... Tô afim de curtição Tá atrapado uma duca Eu não me devoção Já peguei o gude leigo E o jack de passar A topa tá famada Eu vou curtir dois de manhã Vou curtir da de manhã Vou curtir da de manhã Já cadernadinha Por bem de mundo parar Já cadernadinha Joga! Ela mama o sassá No meio da rua Ela mama o NH No meio da rua Ela mama o Duduzinho No meio da rua Ela mama o Duduzinho